E aí galera, hoje nós estamos aqui na cidade de Coité, Bahia Vamos amostrar um pouquinho aqui do centro da cidade aqui de Coité Vamos que vamos galera Aqui pessoal, centro de abastecimento de Coité Aqui é o local das frutas, da cidade de Coité, muita fruta Querem comprar fruta aqui no centro de abastecimento, tem fruta de boa qualidade O pessoal vende frutas aqui de primeira, aqui no centro de abastecimento de Coité São frutas de primeira qualidade São os açougos da cidade de Coité Amém O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?